A crise brasileira tá ouço, não sobra mais dinheiro no bolso Acordo todo dia às seis, e como meu pãozinho francês E quando chega a hora do almoço, não tenho mais dinheiro no bolso Na hora da saída já é, eu tenho que voltar é a pé A crise brasileira tá ouço, não sobra mais dinheiro no bolso A crise brasileira tá ouço, não sobra mais dinheiro no bolso Na volta paro no Bar do Zé, pra tomar aquele café A moçada tá num alvoroço, mas todo sem dinheiro no bolso O povo brasileiro é da fé, não tem dinheiro, mas tem achê A crise brasileira tá ouço, não sobra mais dinheiro no bolso A crise brasileira tá ouço, não sobra mais dinheiro no bolso Pra casa vou rezando nervoso, pra sogra não me encontrar A véia é pior que tremoço, róia, casca e chupa o caroço Pior é quando pega no pé, igual pimenta no acarajé É rapaziada, não tá fácil pra ninguém não Pior do que a crise brasileira, só a sogra, meu A crise brasileira tá ouço, não sobra mais dinheiro no bolso A crise brasileira tá ouço, não sobra mais dinheiro no bolso E o osso do pescoço, pra casa vou rezando nervoso Pra sogra não me encontrar, a véia é pior que tremoço Róia, casca e chupa o caroço Pior é quando pega no pé, igual pimenta no acarajé Pior é quando pega no pé, igual pimenta no acarajé A crise brasileira tá ouço, não sobra mais dinheiro no bolso A crise brasileira tá ouço, não sobra mais dinheiro no bolso A crise brasileira tá ouço, não sobra mais dinheiro no bolso A crise brasileira tá ouço, não sobra mais dinheiro no bolso E aí, Deus! Alô, presidente! É isso aí, Sandrinho, tamo junto! É nóis, meu parceiro!